A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Dois ofícios do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de articulação institucional da SEGOV, publicados no Diário Legislativo, em 17 de outubro de 2019, em resposta aos requerimentos. Números 1.790 e 1.795 de 2019. A presidência indaga os deputados, se tem alguma consideração a fazer, algum requerimento a apresentar. A audiência pública que estava marcada para a tarde de hoje foi transferida, foi transferida para o dia 20 do 11, para tratar da privatização da SEASA. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que é isso?